Fala, fala galera! Aí, mais topeiro na área e vou fazer um uma breve introdução aqui, ó Charuto de 70 Bambu, bambu, o dia todo aí, ó só os mais lindos porque eu só gosto de soltar coisa bonita então tá aí, ó hoje o dia todo vai ser assim curta, comenta, compartilha se inscreva no canal, galera dá-se a moral e vem com a gente que hoje vai ser muito tonteio Fala aí, galera Charuto de 70, bambu, bambu viarrinha de charuto top vamo que vamo, né? O meu? O meu? O meu? Lá pra mim aí, bolo Bota a cabeça muito bobo Só um pouquinho mais pra baixo Bota, cara Vamos que vamo Confia na linha Confia na linha Vai por mim, pô Confia Vai, é isso aqui Tá muito pra baixo agora Vou botar um pra cima aqui Vai, olha lá, Paulo Leva lá Eu vou ver aqui Pô, tá mó ventão, hein? Tá bom, Paulo Não, não, não E aí subiu galera, daqui a pouco eu mostro tudo, subiu o peão, tem um pouco de vácuo me mandou, primeiro fui embora, voei, vamos que vamos aí galera, só charotão de luxo hein, vai lá Paulo, só charotão de luxo hein, luxo de qualidade puro luxo lá em cima Paulo, lá em cima aqui tem vácuo galera, ele mostra tudo sofrendo ali ó, vai pra lá Paulo, pra lá pro canto ali ó, isso, tá bom, larga já foi galera, daqui a pouco eu mostro tudo né já foi não é possível que eu não vou cortar esse cara, cortei lá, cortei lá, aí moço, cortei cortei ai moço, foi você moço, foi você moço, levou agora hein cortou um moço agora, já levei três hein galera já levei três já, vamos vir aqui agora cortei cortei tá bom cortei pô, não tá virando pô, vamos virar já foram três moço deixa que ele virar deixa que ele virar já caiu já caiu moço, já caiu moço vai virar, vira, vira então pô vira com coragem já foram oito moço mostrou, vê se a luz, moço vê se tem a luzinha piscando aqui ó, vermelha vermelha, já foi outra moço, já foi outra moço, já foi outra moço, foram nove já moço, foram nove, caraca, foram nove, quantas serão, quantas serão meu Deus, quantas serão, cadê, quantas serão, cortei moço, cortei moço, foram dez moço, foram dez moço, cara, é caldo boça mané, falei que eu ia apresentar pra eles, o caldo boça, eles estão pensando que é brincadeira, já foram dez com uma pipa, pode olhar mesmo, pode olhar mesmo, eu vou encarar outro amiguinho, já foi outra, foram onze moço, tá contando aí moço, tá contando aí que eu não tô nem contando moço, tu tá contando aí moço, eu quero saber se tu tá contando, eu quero saber que tá contando, já foram onze, já foram outra, outra moço, doze, doze, mais uma, doze, doze, não, vou falar pra descontar aí, doze, aí não, pô, aí não, aí sai faísca, pô, aí galera, foram doze hein, doze, é recorde hein, já foram doze, ó, o cara desse caiu pra caramba, correu moço, correu lá, tá vendo que correu, me cortou, agora me cortou, agora me levaram galera, agora me levaram, mais uma galera aí ó, mais uma, a outra foram doze, meu irmão, doze com charutinha, não tô nem com a de cinco fios não tá galera, não tô com a de cinco fios não, vai, vai lá na China Paulo, não tô com a de cinco fios não, tô com uma prêmio, 4.4 hein, valeu Paulo, valeu, subiu hein, subiu a criança, daqui a pouco vou mostrar o toga com ela, e cortou, pastor, tem que ir andando pra trás, pra gente esticar, ó, e vamos supor, essa me mandou galera, botando outra aí ó, igual aquela que subiu agora, vai Paulo, leva lá, eu acho que a outra estourou, sabe por quê, eu me perdi, tá pra mostrar aqui, porque o cara foi pra trás da casa, eu não vi mais a pipa dele, eu me perdi no cruza, mas a pipa dele foi embora também, então eu acho que estourou o cruza, eu acho, mas vamos que vamos né, o fato é que eu perdi a pipa, vambora, tá bom Paulo, valeu, aí mesmo, tem que pegar mais, tem que vergar mais, dá mais uma envergada aí, ela ficou muito bem também, vamos ajeitar a pipa aqui, que o moço agitou o cabristo, mas ela ficou meia boba, e vamos botar na auto de novo, agora, agora é a outra, agora, agora sim ó, subiu galera, subiu, agora sim ó, tá show, agora vou mandar a linha e vou mostrar a auto de novo, já cortei, cortei já, cortei, cortei já, cortei, cortei já, cortei já, cortei já, já foi embora, já foi embora, já mandei outra, já foi outra, já foi outra monstro, se encarar, se encarar fica difícil, e olha que nós estamos num lugar ruim hein, nós estamos na frente dos caras, se eu, se eu, se eu for lado a lado, vai ficar ruim para eles hein, nós estamos na frente, os caras estão atrás da gente ó, mas vamos que vamos galera, vamos que vamos, já foram duas de novo ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí Olha você Faleu? A? Faleu 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 Faleu